Diego Pituca oficializou seu retorno ao Santos Futebol Clube. O meio campista, que havia firmado um pré-contrato com o Peixe em julho deste ano, anunciou sua volta neste domingo, 31 de dezembro. Com uma passagem notável pelo clube entre 2017 e 2021, o jogador formalizará um contrato de quatro anos após a conclusão dos exames médicos no início de 2024. Nascido em Mojiguassu, e atualmente com 31 anos, Pituca chegou ao Santos em 2017, conquistando sua primeira oportunidade na equipe profissional em 2018 e tornando-se um dos atletas mais identificados com a torcida. Torcedor deixe seu like, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Santos Futebol Clube, que postarmos por aqui, obrigado! Continuando Ao vestir a camisa 21 do Peixe, participou de 155 jogos, contribuindo com oito gols e oito assistências. Em janeiro de 2021, deixou o clube para atuar no Cachimantlers, no Japão, permanecendo lá até dezembro deste ano. Agora, o volante retorna para ajudar o Peixe na próxima temporada. Torcedor continue apoiando o Santos Futebol Clube em 2024.